Isto é uma bruxanta mídia. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desenhados. Aos 25 anos, João Batista Coelho já passou a fase da next one do hip hop em Portugal. Parece que afirmar definitivamente como um artista que criou uma nova vaga nesse estilo musical. Isto para além de ter percebido que tinha de criar um nome artístico super cool, já que com o nome João Coelho provavelmente iria acabar na bancada dos verdes ao lado da Heloisa Polónia. O nome João Coelho tem tanto de hip hop como MC Scratchbyte tem de vereador da junta de freguesia de Al Fornelos. Bem, João Coelho nasce em Setúbal a 21 de setembro de 1992 e a sua juventude é passada com poucas raízes, pois entre os 8 e os 20 anos muda de casa de 12 vezes. Dá uma mudança de casa por ano, mais ou menos. Talvez devesse ter pedido ajuda ao querido mudar a casa do Gustavo Santos, que assim o homem apanhava um esgotamento e já não tínhamos de o aturar. Se bem que aí teria de se mudar o nome do programa para querido, mudei-te casa, mas um país onde um T1 em Lisboa custa meio PIB nacional, duvido que isso acontecesse. Estudou Engenharia de Som em Londres. Vocês não vêem, mas eu acabei de dizer isto entre aspas, porque ninguém vai para Londres para estudar e consegue de facto estudar. Em 2013 regressa a Portugal sem o curso tirado, pois lá está, pubs abertos até altas horas e loiras com sotaque British não costumam ser grandes aliados para queimar pestanas. Ainda assim aplica aos conhecimentos que trouxe do curso em Londres para trabalhar em produção musical com o Valet e o NBC. A poesia bela e assertiva das suas letras e o tom melódico das suas canções levam-nos a revisitar no nosso imaginário musical nomes como Carlão e Manel Cruz, que tantas coisas boas já nos deram. No final de 2015, Low Jay estreia-se ao vivo no Cinema São Jorge, em Lisboa, com o EP The Free Food Tape, que disponibilizou, como o nome indica, de forma gratuita no seu site desde abril desse ano. Em 2016 atua em algum dos maiores festivais do país, como Small Summerfest ou Superbox Superrock, e é em 2017 que se dá a total rendição do público perante o autor com o lançamento do seu primeiro álbum, The Art of Slowing Down, um título que podia ser dedicado ao Brian Ruiz, por exemplo. O estilo calmo da sua música revela também a personalidade de Slow Jay, que entende que a paciência e o método são o seu caminho para chegar ao sucesso, um lema de vida desconhecido por todos os concorrentes do Love on Top. O sucesso vai-se fazendo nos shows, ao vivo e no YouTube, com vários vídeos das suas músicas ultrapassarem um milhão de espectadores. Ou de espectadores, segundo o novo acordo ortográfico. Se pudermos definir o momento em que Slow Jay deixa de ser apenas uma revelação e passa a ser uma certeza para os seus fãs, esse momento foi o passado dia 27 de novembro. Nos tradicionais de concertos do Arena Lounge, no Casino Lisboa, várias milhares de pessoas sublutaram o espaço, permanecendo muitas delas na rua, à chuva, a ouvir Slow Jay. Ainda bem que eu era para ir e não fui. O estilo de Slow Jay vem apelar tanto aos fãs do puro hip-hop, como a quem está um pouco mais afastado desse género, pelo tom calmo e, por vezes, até melancólico das suas músicas. O que torna a Slow Jay no mais transversal músico da cultura underground, ou, dito de outra forma, no vitorino do hip-hop Tuga. Slow Jay é diferente, quer ser diferente, quer inventar música nova, quer dar novas experiências ao público. Para ele, a regra é simples. Se é para ser bom, tem de ser novo. Cá te esperamos, Slow Jay, com mais novidades trazidas pelo teu ótimo talento. Em relação ao J-Talento, é tudo. Não se esqueçam de deixar na caixa de comentários a personalidade que mais gostariam de ver desenhada. Subscrevam este canal, semexem aí o botão do like, cliquem no sininho e essas panelerices todas. Nós temos conteúdo todas as sextas-feiras e até para a semana.